Galera, tô muito feliz porque eu ganhei um quadro da mamãe E ela mandou eu fazer o quadro em tiras, ó Pra eu ficar mais largo e maior É um picaço mesmo Bem, hoje eu tô aqui com a Raba do Sul Raba, quer namorar comigo? Ai, Pia, que é isto? Não? Haha, pegadinha do fefrango Ainda bem que eu tava brincando, né? Haha, ah tá É, o que eu te perguntei mesmo? Você perguntou, quer namorar comigo? Quero! Haha, Jubileu está terrível hoje Bem, agora chegou a hora de manjar Até os maníacos aqui do meu lado Vieram ver, né? E bicho, essa Raba é tão grande Que se essa mulher fosse um vagalume São Paulo não sofreria mais com o apagão Meu Deus, até eu quero essa Raba Mas eu quero essa Raba não pra mim Tipo, não pra eu fazer Entendeu? Pra eu Ah, esquece Au! Tchau.